Foi uma semana muito produtiva, principalmente porque nós tínhamos 95% do plantel já no primeiro dia de trabalho, então isso foi muito bom, porque pegamos um grupo homogêneo a nível físico e conseguimos trabalhar ele por igual. A chegada hoje no final da semana de mais dois atletas para concluir a composição do elenco foi muito satisfatória de verdade. Toda pré-temporada é sempre muito satisfatória pela entrega, pelo comprometimento, mas aqui a gente está vendo algo mais. Uma coisa fora da normalidade é como esse grupo já se reuniu, como eles já se convivem e como eles conseguem desenvolver já o processo de treinamento, já com algumas ideias táticas que a gente conseguiu implementar essa semana.